Boas, boas pessoal! Bom dia, bom dia! André Oliveira, tudo bem com vocês? Muito bem! Olha, tô com sol aqui bem na cara. Hoje tá um solzinho aqui, mas estão 14 graus, tá? Pra quem quer saber, hoje 14 graus, já vai começar a baixar a temperatura, o que é bom, né? Já tava um pouquinho cansado daquele calor, 33, 34 graus e também os incêndios aqui em Portugal foram horríveis. Mas tava aqui precisando de chuva e uma temperatura mais amena. Bom, vamos falar sobre... eu tô um pouco gripado ainda. Vamos falar um pouco sobre esse tema. Há muitas perguntas sobre isso, tá? E é normal, porque as pessoas estão chegando. Só semana passada, pessoal, eu recebi aqui três casais, tá? Três casais que eu fiz o tour, etc. Fora outras pessoas que eu sei que estão chegando. Aliás, já estão aqui e marcaram comigo pra semana que vem. Enfim, as pessoas estão chegando, vão tomar decisões. Apartamento, creche, escola, carro. E eu faço esses vídeos com esse objetivo, tá? Ajudar as pessoas aqui no canal de forma gratuita. E tentar passar a informação que eu acho que é mais precisa possível. E é óbvio que muitas delas tem a ver com a minha vida, tá? Com a minha realidade. Isso é importante explicar pra vocês. Ok, vamos lá. Vamos falar sobre carro a diesel, carro gasóleo ou carro gasolina. O que é mais vantagem? Que tipo de carro é vantajoso você ter aqui em Portugal. Esse carro, eu vou falar um pouco sobre esse carro aqui. E vou explicar porque comprei essa versão. E depois eu explico o que vale a pena. Bom, esse carro aqui é o Fiat 500. Mas não é o 500 normal, aquele pequenininho que vocês conhecem. Tá? Porque no Brasil só existe uma versão do Fiat 500. Essa aqui é a versão Fiat 500 L. Vai no Google. Eu vou deixar aqui embaixo um link com a foto do carro pra vocês verem, tá? É um carro grande. Até se você observar no vídeo, vai ver que ele é bem comprido. Cabe em quatro pessoas, bem confortável. O carro é grande mesmo. Eu diria que seria mais que o dobro do Fiat 500 normal. Se juntarmos os dois, ainda vai um pouquinho mais. É um carro bem alto. Bem confortável. E esse carro é a diesel. É a gasóleo. Por que eu comprei esse carro a gasóleo? Porque esse carro eu comprei com o objetivo de fazer as viagens. O tour aqui em Portugal. As viagens a turismo. Que eu tenho feito aí com os clientes. Com as pessoas que seguem o canal. Então, o carro realmente é bastante econômico. Pra ter uma ideia. Ele faz uma média de 20 km com 1 litro. Certo? E o litro do gasóleo, agora, hoje, está 1,14. 1,14. O gasóleo simples, tá? Porque aqui tem dois tipos de gasóleo. Acho que são três até. Tem o simples, o tipo aditivado e o super. Eu não vou saber te dizer pra cada posto de gasolina o nome certo. Por exemplo, a Galp tem um nome. A Repsol tem outro nome quando eles colocam o aditivo na gasolina. Mas eu diria que seria mais ou menos isso. Então, esse carro aqui tem várias vantagens. Tem um porta-mala enorme, tá? Cabe bastante coisa. É bastante confortável. Tem aquele banco que desce e sobe. Pra frente e pra trás. O encosto das costas. Cheio de frescura, né? Tem cruz control. Enfim, o carro é bem confortável mesmo. Eu comprei gasóleo justamente porque eu vou fazer muitos quilômetros. Tenho feito muitos quilômetros. Na semana passada, por exemplo, eu recebi aqui em Lisboa três casais. Essa semana eu vou receber dois casais e uma família. E sendo que eu vou a Aveiro levar um casal pra conhecer a Aveiro. Vamos fazer uma viagem. Quando eu digo Aveiro, vamos fazer várias paragens, né? Várias paradas até chegar em Aveiro e voltar, né? Que será um tour turístico mesmo, tá? Porque eu faço também um tour de reconhecimento da cidade, como você sabe. Quem acompanha o canal sabe aquilo que eu faço. Então, por exemplo, ir de volta pra Aveiro são muitos quilômetros. São mais de 300. Então, um carro a gasolina realmente ficaria bem mais caro, né? O consumo é bem mais caro. Quais são as desvantagens de você? Pô, André, eu vou chegar aí. Que carro que eu compro? Gasóleo, diesel ou gasolina, né? Então, por que eu contei pra vocês o meu caso, né? Porque eu também tenho aqueles Marts que vocês, quem acompanha o canal já há algum tempo sabe, continuam com aquele carro. Tenho carro ainda. E aquele carro é gasolina, tá? É gasolina. Ele faz uma média de 16, 18 quilômetros com litro. É bom, porque é um carro leve. Mas a gasolina tá 1,48, 1,52, depende da semana. Então, é bem mais caro. Pra ter uma ideia, se eu andar com esse carro um mês e eu andar com o Smart o mesmo mês, eu chego a economizar 50 euros por mês só por estar com esse carro aqui. Agora fala, pô, André, então eu vou comprar um carro diesel, vale mais a pena. Depende. Se você andar poucos quilômetros, imagina que você comprou um carro só pra ir pro seu trabalho e voltar. E você faça a entrada e volta 30 quilômetros por dia. Vai 20 ou 30. Nós temos aí no mês uma média de 800 quilômetros, 900 quilômetros por mês. Vezes 12 meses, vamos falar em 10 mil quilômetros por ano, tá? Que aliás, o meu Smart tem mais ou menos isso, até menos. O meu carro tem 9 anos. Fez agora em agosto 9 anos. E tá com 87 mil quilômetros. Então, ele fez bem menos que 10 mil quilômetros por ano. Então, um carro que faça menos que 20 mil quilômetros por ano, não vale a pena ele ser diesel. Pelo menos é isso que os especialistas dizem, né? Sobre essa diferença entre um carro e outro. A minha opinião é a seguinte. Eu acho que há uma questão que às vezes é esquecida. Que é o carro a diesel, pra você revender, ele é mais rápido. As pessoas gostam aqui em Portugal de comprar carro a diesel, gasóleo. Então, por exemplo, se eu fosse vender o meu Smart agora, sem dúvida que eu conseguiria vender ele um pouquinho mais caro e melhor, mais rápido, se ele fosse a diesel. Então, por um lado, eu andei pouco com ele. Eu acho que justificou ele ser gasolina, tá? Ele se enquadrou nessa forma de pensar dos 10 mil quilômetros e tal. Mas, na hora de revender, é um pouco mais difícil. Ah, é difícil? Não vai conseguir revender? Vai, vai conseguir vender, claro. Mas, realmente, o carro a diesel você vende mais rapidamente. Bom, manutenção. A manutenção do carro a diesel, em algumas marcas, ela é mais estendida. Ou seja, demora mais tempo pra você fazer. Por outro lado, em algumas marcas, o carro a diesel é mais caro. Um pouquinho mais caro, não é muito mais caro, tá? Ah, deixa eu te explicar uma coisa. Por que que... Antes que eu esqueça. Por que que tem a ver com os quilômetros? Vale a pena ou não você ter um carro a diesel? Vamos imaginar o meu Smart, por exemplo. Quando eu comprei, a versão a diesel era 3.500 euros a mais, ok? Então, se você dividir 3.500 euros a mais e você, por exemplo, dividir por 4 anos, 48 meses, você vai ter aí um valor mensal que você vai supostamente pagar a mais pelo carro, certo? E às vezes, essa economia de gasolina, ela nem chega a justificar esse valor, entendeu? Ou seja, aquilo que você pagou a mais pelo carro, se ele fosse gasolina, você ia poupar esse dinheiro, tá? Mas depois é o que eu falei. Na hora de revender, é mais fácil você revender o gasol. É isso que eu queria explicar pra vocês. Bom, então, algumas marcas e algumas... Claro, eu tô falando de você fazer a manutenção na marca, tá? É óbvio que se você levar no mecânico normal, a gente sabe que é mais barato. Mas, no geral, realmente, o carro a diesel é ligeiramente mais caro fazer manutenção do que a gasolina. Mas, por outro lado, o tempo que você faz a manutenção é mais alargado, ou seja, você faz muito menos manutenção. Em 10 anos, você talvez faça 6 ou 7 manutenções num carro a gasolina e num carro a gasóleo você faça talvez 5 ou 4 até, ok? Então, são questões que você tem que colocar antes de comprar o seu carro. Não se esqueça que aqui em Portugal, isso é uma coisa importante de vocês lembrarem. Em Portugal, o imposto do carro, que seria o equivalente ao IPVA no Brasil, o valor é feito proporcional ao que você polui o ambiente, ok? Então, quanto mais o carro polui, mais caro fica o imposto. Que eu acho bastante justo, tá? E, sinceramente, nem acho que o imposto aqui seja caro. Eu acho que é dentro do possível que você pode pagar. É óbvio que se você comprar um carrão com 300 cavalos, etc., você vai pagar aí um absurdo. Mas os carros normais, por exemplo, esse carro aqui é um carro novo. Nós pagamos 114 euros de imposto por ano, tá? 114 euros por ano para ter o carro. Então, eu não acho caro. Eu acho normal, acho um preço normal. E você pode sempre optar por versões com baixas cilindradas, mais baixas cilindradas, para você pagar menos ainda de impostos. Em relação ao seguro, que eu saiba, não há alguma alteração por ser gasolina ou gasóleo, pelo menos é o que eu sinta. E se houver também, é uma alteração ridícula de alguns cêntimos, ou um euro ou dois, sinceramente, tá? Então, eu acho que o que pesa mais na balança para você tomar uma decisão se você vai comprar um carro gasolina ou gasóleo é realmente quantos quilômetros você vai fazer por ano e se vai justificar você pagar 3, 4, 5 mil euros a mais pelo carro só porque ele é gasóleo, tá? Por quê? Porque tanto o imposto como o seguro não é caro, mesmo sendo gasolina. Não há diferença, assim, muito grande. E isso não é um fator que eu acho que vai contribuir para você tomar a sua decisão, ok? Então, pessoal, ficou acho que explicado. É óbvio que tem mais coisas que podem ser faladas aqui. Até peço quem está vendo o vídeo e que queira acrescentar alguma coisa que eu eventualmente esqueça de falar ou que você saiba, ou quem tem também dois carros, gasolina e gasóleo, que queira dar a sua opinião, também é legal. Eu gosto sempre que vocês participem e coloquem a opinião, tá? Isso é bastante importante. Que, aliás, é a base do canal, nós trocamos aqui informações, ok? E, qualquer dúvida, você pode mandar para mim um e-mail, tá aqui embaixo, andré.pmo.gmail.com Pessoal, lembrando, dia 20 de janeiro eu vou estar no Brasil para duas sessões de esclarecimento sobre Portugal. Já está tudo sendo organizado. Se você quiser já colocar o seu nome na lista, para nós enviámos as informações, quando é que vai ser, como é que vai ser, valores, etc. Manda para mim um e-mail aqui embaixo. E se você quiser marcar um tour comigo aqui em Portugal, também pode mandar pelo mesmo e-mail. Pode ser um tour para conhecer a cidade, como pode ser um tour para conhecer outras cidades de Portugal. Ok? Grande abraço a vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho